Vamos aprender um pouco sobre a lei dos grandes números, que é, a diversos níveis, uma das leis mais intuitivas em matemática e em teoria de probabilidades. Mas como é aplicável a tantas coisas, é uma lei mal utilizada e, por vezes, mal compreendida. Então, fazendo isto de uma maneira mais formal, vamos primeiro definir este tema e depois falaremos um pouco sobre a sua intuição. Digamos que temos uma variável aleatória x. Sabemos qual é o seu valor esperado. A lei dos grandes números diz-nos apenas que se tivermos uma amostra de n acontecimentos da nossa variável aleatória e se formos tirar a média de todos estes acontecimentos, vamos definir aqui outra variável, vamos chamá-la de x índice n com traço por cima, esta é a média de n acontecimentos da nossa variável aleatória. Este é o nosso primeiro acontecimento. Podemos dizer que fazemos a experiência uma vez e obtemos este resultado. Quando a fazemos novamente, obtemos este outro resultado. Continuamos a fazer a experiência n vezes e depois dividimos o resultado pelo número total de acontecimentos. Esta é a nossa média da amostra. Esta é a média de todos os acontecimentos que fizemos. A lei dos grandes números diz-nos que a média da nossa amostra aproximar-se-á do valor esperado para a nossa variável aleatória. Ou também podemos escrever isto como a média da nossa amostra vai aproximar-se da média da nossa população quando n se aproxima de infinito. Estamos a ser aqui um pouco informais com o significado de aproximar-se de, com o que significa convergência. Mas acho que vocês já têm uma ideia intuitiva de que, se pegarmos aqui numa amostra suficientemente grande, acabaremos por obter um valor esperado perto da população como um todo. Para muitos de nós, acho que isto é intuitivo. Se fizermos experiências em número suficientemente grande, então, com uma grande amostra de experiências, vamos obter como resultado os números que esperaríamos obter, sabendo o valor esperado e a respectiva probabilidade. Por vezes, não se percebe inteiramente a razão disto acontecer. Antes de entrarmos neste tema, vou dar-vos um exemplo particular. A lei dos grandes números diz-nos-á apenas uma coisa. Digamos que temos uma variável aleatória x, que é igual ao número de caras após 100 lançamentos de uma moeda não viciada. Primeiro, sabemos qual é o valor esperado para esta variável aleatória. É o número de lançamentos, o número de tentativas, vezes o valor da probabilidade de sucesso de cada uma dessas tentativas. Portanto, isto é igual a 50. Assim, a lei dos grandes números diz-nos que, se tivermos de retirar uma amostra, se tivermos de calcular a média de uma amostra como um conjunto de experiências, por exemplo, vamos na primeira tentativa lançar ao ar 100 moedas. Por exemplo, 100 moedas numa caixa de sapatos e agitamos a caixa. E depois contamos o número de caras e concluímos que temos 55. Então, este será o x1. Depois, agitamos de novo a caixa e obtemos 65. De seguida, agitamos-a novamente e obtemos 45. Fazemos isto n vezes e dividimos isto tudo pelo número de vezes que agitamos a caixa. A lei dos grandes números diz-nos apenas que esta média, a média de todos os nossos acontecimentos, irá convergir para 50 quando n se aproximar de infinito. Vamos falar então um pouco sobre a razão disto acontecer. Explicar intuitivamente o porquê disto. Muitas pessoas acham que isto significa que se após 100 tentativas ainda estamos acima da média, as leis de probabilidade vão-nos dar mais caras ou menos caras para compensar a diferença. Não é bem isto que vai acontecer. Isto é, muitas vezes, denominado da falácia do jogador. Vamos explicar isto. Para isso, vou usar este exemplo. Vamos fazer aqui um gráfico. Vou mudar de cores. Este é n. O eixo x é n. Este é o número de tentativas que vamos fazer. E o meu eixo y será a média da amostra. Sabemos qual é o valor esperado. Sabemos que o valor esperado nesta variável aleatória é 50. Vamos desenhar isto aqui. Isto é 50. Vamos regressar ao exemplo que já fizemos. Portanto, quanto é n igual a... Na nossa primeira tentativa, obtivemos 55. E essa era a nossa média. Só temos um dado correspondente a um ponto. Depois, na segunda vez, obtivemos 65. A nossa média será 65 mais 55, a dividir por 2, que dá 60. Assim, a nossa média sobe um pouco. Depois, temos 45, o que descerá um pouco a nossa média. Não vou traçar aqui o 45. Temos de calcular a média de todos. Quanto é 45 mais 65? Vamos só buscar aqui o número para vocês perceberem melhor. Portanto, é 55 mais 65. Dá 120 mais 45, que é 165. A dividir por 3. 165 a dividir por 3. Ora, 5 vezes 3 é 15. É 53. Não, não. É 55. Portanto, a média baixa para 55. Podemos continuar a fazer outras tentativas. Depois de 3 tentativas, a nossa média encontra-se aqui. Neste sentido, muitas pessoas acreditam que, de alguma forma, temos maior probabilidade de obtermos menos caras no futuro. Que, de alguma forma, nas próximas tentativas, teremos de estar aqui embaixo para a nossa média baixar. Este não é necessariamente o caso. Se continuarmos, as probabilidades serão sempre as mesmas. As probabilidades serão sempre de 50%. 50% de probabilidade de obtermos caras. Lá por termos inicialmente uma série de caras, ou mais caras do que esperávamos, não iríamos agora começar a ter mais croas. Esta é a falácia do jogador. Seria como se, depois de uma longa série de caras, ou depois de um número desproporcionado de caras, haveria uma propensão maior para obtermos um número desproporcional de croas. Isso não é verdade de todo. O que a lei dos grandes números nos diz é que não importa. Digamos que, depois de um número infinito de tentativas, a nossa média... Bem, há uma probabilidade muito baixa disso acontecer, mas digamos que a nossa média se encontra aqui, em 70. Divergimos realmente um pouco do valor esperado. Porém, o que a lei dos grandes números nos diz é não interessa quantas tentativas já fizemos. Temos sempre um número infinito de tentativas por fazer. O valor esperado para este número infinito de tentativas, neste caso, será este. Quando fazemos a média a um número infinito de resultados, que tem, por acaso, uma média maior do que seria de esperar, e depois fazemos a média disso com um número infinito de tentativas que tem a média esperada, a média final vai ser novamente o valor esperado. Esta é uma maneira, muito informal, de descrever isto. Mas é o que a lei dos grandes números nos diz. É uma coisa importante que devemos reter. Não nos está a dizer que, se nos sair imensas vezes caras, a probabilidade de obtermos croa irá, de algum modo, aumentar para compensar as caras que já saíram. Mas o que nos está a dizer é que não importa o que aconteceu durante um número infinito de tentativas. Não importa a média que obtivemos num número infinito de tentativas, pois resta-nos sempre um número infinito de tentativas. Se fizermos tentativas suficientes, vai convergir novamente para o valor esperado. Isto é que é o mais importante. Esta teoria não é usada diariamente nas lotarias e casinos, porque eles sabem que, se fizermos um número grande de tentativas, com grande probabilidade, vamos ter os valores esperados. Nós podemos mesmo calcular, se fizermos um número grande de tentativas, qual é a probabilidade disto se desviar significativamente. Os casinos e a lotaria operam todos os dias nestes princípios. Se tivermos um número suficientemente grande de pessoas, claro que num curto intervalo de tempo, ou após poucas tentativas, algumas delas poderão levar o prémio. Porém, a longo prazo, o casino vai sempre ganhar devido aos parâmetros dos jogos, que nos convidam mesmo muito a jogar. De qualquer forma, isto é uma coisa importante em probabilidades, e eu penso que é bem intuitiva. No entanto, por vezes, quando isto nos é explicado assim, formalmente, com variáveis aleatórias, torna-se um pouco confuso. Tudo o que estamos aqui a dizer é que, se tomarmos cada vez mais experiências, a média dessas mesmas amostras se irá aproximar da média verdadeira. Para sermos um pouco mais precisos, a média das nossas amostras irá convergir para a verdadeira média da população, ou para o valor esperado da variável aleatória. De qualquer modo, vemo-nos no próximo vídeo.